hoje o nosso quadro Papo de em duas oportunidades em 1970 e em 1986 justamente nas duas edições de Copa do Mundo que foram disputadas lá no México. Aliás o México parece enfrentar uma espécie de maldição das oitavas de final. Nas últimas sete Copas do Mundo, sete Copas do Mundo, o México passa da fase de grupos e cai logo no primeiro mata-mata, logo nas oitavas de final. No Mundial do Catar o México vai ser comandado pelo técnico argentino Gerardo Martino, o Tata Martino, que recentemente foi treinador do Barcelona sem muito sucesso. E na seleção mexicana as coisas também não estão indo muito bem pra ele não. O México sofreu nas eliminatórias da CONCACAF bem mais do que o normal, bem mais do que o esperado, conseguiu se classificar, mas sofreu mais do que se esperava. E nos últimos jogos os resultados não animam. Na última partida, um amistoso nos Estados Unidos, o México abriu 2x0 contra a Colômbia, que nem tá na Copa do Mundo, e tomou a virada. Colômbia virou por 3x2. Na saída do gramado, o Tata Martino e alguns integrantes da sua equipe, da sua comissão técnica, foram agredidos por torcedores perto do túnel. O pessoal jogou objetos neles também. Coisa não tá fácil por lá não, a fase não é boa. Eu conversei com o brasileiro Jorge Pereira de Souza, ele mora em Cancún há 7 anos, trabalha como gerente de vendas em uma rede de hotéis, e disse que apesar dessa má fase, os mexicanos são muito apaixonados pela seleção. A seleção mexicana não tá vivendo uma grande fase, mas os mexicanos sempre são muito emocionados com a seleção mexicana. Na última Copa, por exemplo, teve um jogo entre México e Alemanha, e a Alemanha era a atual campeã. A Alemanha ganhou em 2014, e teve México e Alemanha em 2018, e o México ganhou da Alemanha. Nisso que o México ganhou, muito mexicano voou pra Rússia, porque eles pensaram, poxa, se a gente ganhar a última campeã, dessa vez a gente tem chance de ser campeão. E México foi o país que mais levou gente pra Copa da Rússia. Então eles sempre são muito confiantes, mesmo a seleção não vivendo um bom momento. Essa história é ótima, né? Os mexicanos ganharam da Alemanha em 2018, e aí os caras começaram a comprar ingresso, comprar passagem pra ir pra Rússia, porque ficaram confiantes demais. Sobre o clima antes da Copa do Mundo, o Jorge disse que já começou a esquentar, o pessoal já começa a falar de Copa do Mundo, mas a concorrência ainda é muito forte, porque o campeonato mexicano tá na sua fase de semifinal. Os mexicanos são muito fanáticos por futebol, muito, muito mesmo. Só que eles ainda não estão muito no clima das Copas, porque tá rolando a final do campeonato nacional. Mas você já vê todo mundo com as figurinhas, você já vê muita gente trocando figurinha nas ruas, tá todo mundo já começando a entrar no clima da Copa. Outra brasileira que conversou comigo e que mora lá no México foi a Rita de Cássia da Costa. Ela mora há 30 anos lá no México, tem até sotaquezinho já de outro idioma. Ela falou sobre o grande ídolo da seleção mexicana, o goleiro Guillermo Ochoa. O cara mais querido aqui na seleção mexicana atualmente é o goleiro, tá? É Memo Ochoa. Guillermo Ochoa, a gente fala Memo Ochoa. Ele é um ótimo goleiro, muito querido pelo pessoal, ele jogou um tempo na França, não foi muito bem por lá, voltou e ele é goleiro dos melhores times aqui, que é o América. O Guillermo Ochoa é um velho conhecido do Brasil, né? Ele já enfrentou a seleção, ele enfrentou a seleção brasileira nas duas últimas Copas. Em 2018 tomou 2x0 nas oitavas de final, o México foi eliminado pelo Brasil. E em 2014, ele segurou um 0x0 no Castelão, lá em Fortaleza, na fase de grupos. Foi eleito o melhor em campo naquela partida, não passou nada pelo Paredão Ochoa. Além dele, outros destaques desse time são o meia Andrés Guardado, é um veterano, defende o Betis lá da Espanha. O Raul Jiménez é atacante do Wolverhampton Wanderers da Inglaterra, joga na Badalá da Premier League. E tem também o Irving Lozano, que é destaque do Napoli, que é o atual líder do campeonato italiano. O México tá na décima terceira posição do ranking da FIFA e tá no grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Argentina, Polônia e Arábia Saudita. Os alinhadores da ClearCorrect são a forma mais transparente de transformar o seu sorriso. Acesse clearcorrect.com.br e encontre seu dentista. O Juninho, o México é aquela coisa, né? Jogam como nunca, perdem como sempre, principalmente nas oitavas de final. E acredito que vai manter a regularidade desse copo. Então a cara de que vai cair nas oitavas de novo, vai brigar com a Polônia. É, também acho. O que a gente falou da Arábia, né? Que não deve surpreender ninguém, se conseguir pontuar no grupo já será um grande efeito. A Arábia Saudita. E acredito que o México vai brigar com a Polônia, né? Do Robert Lewandowski, pra ficar com a segunda vaga, porque a Argentina, com certeza, será a líder do grupo. Então, os mexicanos tendem a brigar mais uma vez pra chegar numa fase de oitavas. E daí pra frente, eu realmente não acredito muito não, apesar desses bons nomes, né? Que você falou ontem, a gente até destacava sobre isso também, né? O México é um país, tem muitos jogadores jogando na MLS, né? Na Liga Norte-Americana, mas também tem muitos jogadores jogando em países europeus. Então, assim, é uma seleção que evoluiu, mas que não consegue dar esse passo adiante, né? Deve ficar de novo pelo caminho ali das oitavas, Porto. É, acho que é o máximo que eles podem chegar. O México joga toda a Copa do Mundo e não consegue passar dessa fase de oitavas de final. Vamos ver se dessa vez, com o Tata Martino, eles conseguem, né? Não estão vivendo uma boa fase, mas estarão mais uma vez lá no Mundial. Uma das camisas, inclusive, uma das camisas mais bonitas dessa Copa do Mundo é a camisa dois da seleção mexicana. Se você não viu, procura aí na internet, que já foi lançada. Acho que é da Adidas e é belíssima a camisa do México. E um detalhe, né? Xicarito Hernandes, que tá jogando no futebol dos Estados Unidos, não irá à Copa do Mundo. Pois é. O treinador vê ele em decadência. Tata Martino não irá convocar o Xicarito Hernandes. Que foi um dos principais novos dos últimos anos. Jogou no Real Madrid, né? Jogou no Manchester United, mas já não tá mais fazendo parte dessa seleção mexicana.